Diretamente Fala o Dilo Responde, love back Alguém que tá posado em nós Mas é o que é, não é? Isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na lacoste Sempre é um tudo Já pode até fechar a loja Que eu vou derrubar Tudo as notas vem e vai Eu tô empilhando os looks As fãs gritando Paiva, ocasião de luz No flash do iPhone Eu passo igual voo Slow motion, flago, pilantra Só não sussurro Tenta a sorte na minha frente Eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá nozinho é a banca dos vagabundos Que tá pintando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Só que no final das contas Que é fudendo pelo Que é viver com MCT, é ligeirão, ordeiro Carburando a bela Sentindo a valhão, valhão Hoje é a meca Mas já foi gol, sapão Pelo de cabuça Letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic Outlet, prêmio Eu fecho a coro De uma gota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo Seiscentas gramas do peso do absurdo Injeitão de alto relevo tá valendo um qualquer Se o baile toca o jacaré toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De praça é treco e de maçã e destilado Nós vivendo forgado Marola, marolado Então vai Dava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não Se apega Que ela adora um pix Passeia na sua mente E desce pro coração Carburando a bela Sentindo a valhão, valhão Hoje é a meca Mas já foi gol, sapão Pelo de cabuça Letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic Outlet, prêmio É que a palo easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou portando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XE passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o plano pesado que eu encomendei A liguei tu tá no porte e hoje cês passa a mão É a coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só a escura Eu quero loura e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo Criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer um pião A banca passou Pro ar jogou dinheiro Abseu o leozinho, a gerente no passageiro O Paiva deu um salve e quer bailão, bailão Eu no kit malandriado Domina a situação e vê nóis forte Olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte Navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis Que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys Rende pro corre Não fique em choque Aproveita que hoje é seu dia de sol Cargurando a vela Sente nova não Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Palo de capuça Letreiro Fiquei chavão Palo de acobuque Outlet Pano Fecha o coração Avisa que é gerente Vem embora com o mandraque O vinho da liga Pela e seu bandido Tony Carter Pra quem passava veneno Fumava do prensado Hoje já veio fumar no ice Avestadores de cadela De estimação Ela vem de outro estado Pra dar pra vilão Parar na minha frente De quarto Vai ganhar tapão As favelado Domina a cena Em qualquer situação Eu vou Chavão de Juliette Elas posam mesmo Na picada Dos privete Eu vou Chavão de Nike Bolha Whisky Red Bull Água que atixa as cachorras Cargurando a vela Sente nova não Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Palo de camuça Letreiro Fiquei chavão Palo de acobuque Outlet Prêmio Refecha Cargurando a vela Sente nova não Hoje é a meca Mas já foi gol Sapão Palo de camuça Letreiro Fiquei chavão Paulo de acobuque Outlet Prêmio Eu fecho a coleção Diretamente Restorz Love Fuck